Marisa, gostou do que viu na Federação Paulista de Futebol? Foi muito bom. Novamente, o Botafogo vem participar dessa abertura do Campeonato Paulista de Futebol A1. E gostamos, gostamos do que vimos. O presidente Marco Polo, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, né? E agora é montar a equipe para fazer um bom papel e tentar novamente a nossa vaga, tão sonhada a vaga para a Série D, subir para a Série C, para nós podermos ter um calendário para poder viabilizar o clube. A notícia triste é que o Paulistão deve virar Paulistinha mesmo, né? A partir desse ano, dificilmente volta a ter mais datas do que 15. Me pareceu bem claro isso, né, Marisa? É, vai ser bem difícil com essa mudança, com essa campanha desses jogadores de time grande, que muitas vezes só pensam neles. Eles não olham muito para jogadores de A1, A2, né, de campeonatos regionais, das famílias também que dependem dos pequenos clubes do interior desse Brasil. Mas vamos esperar. Eu acho que esse ano vai servir de teste. Creio que até com esse negócio de grupo vai ser interessante, porque sempre vai ter alguém querendo classificar. Acaba sendo, acho que, até bem interessante e vai despertar um interesse maior da torcida. Obrigado. Obrigado.